Bom dia, alunos do quinto ano! Tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 24 de agosto de 2020. E agora chega só de leitura, né? Bora resolver uns exercícios aí. Então, hoje nós vamos trabalhar com o diálogo do texto referente àquele texto que eu pedi que vocês leissem na sexta-feira, tá bom? Vamos lá, então. Ali na página 40 nós temos diálogo com o texto. Para entender quem é quem nessa história, relacione corretamente as informações a seguir. Aqui nós temos Teseu, Minos, Ariadne, Dédalo, Dioniso e Egeu. Aí aqui vocês vão colocar a letra correspondente de acordo com a característica. Então, vocês vão colocar as letras aqui de acordo com o feito de cada um, tá bom? Com a característica de cada um. Página 41. Minos não tinha uma força fora do comum, nem era extraordinário em batalhas. Por que, então, era temido por todos? Aí vocês vão lá no texto me dizer por que isso aconteceu. Teseu era um jovem príncipe. Por que, de uma hora para outra, ele resolveu partir para Creta com outros treze jovens da região que estavam sendo forçados a fazer aquela viagem. Por que, que ele decidiu fazer isso? A número 4. Prestes a enfrentar o Minotauro, Teseu contou com a ajuda de Ariadne. O que ela fez para lhe prestar auxílio? Como que ela ajudou o Teseu? Numa outra versão dessa história, veja o que ela disse a Teseu pouco antes do combate. Se quer salvar sua vida e a vida de seus companheiros, ouça com atenção o que vou dizer. Neste pacote, há uma espada e um novelo de linha. Amanhã, amarre uma ponta da linha na entrada do labirinto e lance o novelo à sua frente. Ele o guiará à medida que você for avançando. Para voltar, bastará seguir o fio de linha desenrolado. Quanto à espada, ela será capaz de romper a força mágica que protege o Minotauro. Com ela, você conseguirá matá-lo. Agora, ânimo, os deuses o protegerão. Hum, vamos lá. Página 42. Considerando essa versão da história, que objeto você acredita ter sido mais útil para Teseu durante o combate com o Minotauro? Durante o combate com o Minotauro, hein? O novelo de lã ou a espada mágica? Explique a sua resposta. Qual é a grande importância do novelo de lã nessa clássica história da mitologia grega? Então, vocês vão me dizer por que um simples novelo de lã é tão importante. Número 5. Com que intenção Ariadne resolveu ajudar Teseu? Aí vocês vão explicar por que ela fez isso para ajudá-lo. Número 6. Depois do combate, no caminho de volta para Atenas, Teseu foi surpreendido pela presença do deus Dioniso. Que comunicado ele fez ao jovem herói? Vocês vão dizer que comunicado foi esse. Teseu chegou a protestar a solicitação de Dioniso. Por que o jovem herói acabou cedendo? Por que ele aceitou a proposta de Dioniso? Mesmo não querendo tanto assim, né? Número 7, lá na página 43. Teseu venceu Minotauro, libertou os outros três escravos e se conformou em perder Ariadne para o deus Dioniso. Dessa forma, pode-se dizer que retornou vitorioso para casa. No entanto, quando seu navio se aproxima da baía, o rei Egeu acreditou que seu amado filho havia sido devorado pelo Minotauro. Por que isso aconteceu? Então, vocês vão dizer. Por que o pai de Teseu se matou? Por que vocês acham que isso aconteceu? Que características de um herói Teseu demonstrou possuir em sua trajetória? Quais são as características de um herói que o Teseu demonstrou ter aqui? Vocês vão explicar quais são as características que vocês acham que ele tem para ser considerado um herói. Certinho? Dessa forma, finalizando essa aula de hoje. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.